Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro Manuel Castro Almeida, Sr. Ministro Pedro Arte e Sr. Secretário de Estado, Hélder Reis. Antes de começar no tema, não resisto a responder à deputada Marina Gonçalves. É preciso algum descaramento para quem em 3, 4 meses mudou de posição sobre os professores, sobre as escudos e sobre o índice da cidade, querer dar lições de coerência a esta bancada. Não tenho qualquer coerência. Sr. Ministro, Sras. e Srs. Deputados, a boa e completa execução do PRR não constitui um desígnio apenas do Governo e apenas desta bancada. É, tem de ser, um desígnio de todas as bancadas desta Assembleia, de todos os autarcas, estejam no poder ou na oposição, de todas as instituições, de todas as famílias e de todas as empresas. Numa palavra, é um desígnio de todos os portugueses e de todo o país. É por isso, com agrado, que discutimos a proposta que o Governo hoje nos apresenta com vista a acelerar a execução dos fundos europeus, nomeadamente o PRR. Com agrado porque é uma proposta que não facilita, antes simplifica-no, que não prescinde nem dispensa a intervenção do Tribunal de Contas, antes coloca-a num momento mais adequado. É uma proposta ainda de lei que não comprime direitos, antes assegura-os fazendo uma justa equilibrada ponderação com o interesse público. É uma proposta que não restringe quaisquer garantias, mas assumidamente desincentiva e combate a utilização de meios delatórios sem fundamento, dos quais muitas vezes nada mais resulta do que a sobrecarga dos tribunais e a paralisação do país e da economia. É uma proposta que promove a conciliação e a arbitragem para dirimir conflitos entre as partes durante a execução dos contratos. É uma proposta que traz soluções novas, mas sem fazer tábua rasa do que foi feito e do que já existe. Em resumo, a solução legislativa que o Governo apresenta caracteriza-se pela ambição e pauta-se pelo equilíbrio. A ambição de um Governo que não se conforma e que tudo faz para conseguir uma execução integral e tempestiva dos fundos europeus. E pauta-se pelo equilíbrio, pois falo sem sacrificar princípios basilares do rigor, da concorrência e da transparência. Senhoras e senhores deputados, todos nós podemos ter e seguramente temos visões diferentes sobre as responsabilidades da baixa execução do PRR e sobre a utilização dos fundos europeus no nosso país. O que não temos o direito, nenhum de nós o tem, é que essas diferentes visões se sobreponham ao designio e à exigência nacionais de aplicar os fundos de forma rigorosa e sem desperdício. Os portugueses não nos perdoarão. Os portugueses não nos perdoarão, não é o Estado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, são os portugueses. Se não formos capazes de colocar o interesse nacional à frente quaisquer outros supostos interesses particulares ou partidários. E não perdoarão em especial àqueles que por táticas e motivações alheias aos interesses portugueses recusem dar ao país, não é mais uma vez ao Governo, é ao país e aos portugueses as condições de estabilidade e as ferramentas indispensáveis para executar o PRR e o Portugal 2030 sem desperdiçar um só euro. Senhoras e senhores deputados, cada euro desperdiçado é um euro a menos para o desenvolvimento de Portugal. Cada euro desperdiçado é um euro a menos para o bem-estar dos portugueses. Cada euro desperdiçado hoje significa vários euros a mais que deixamos de encargo para amanhã. O país exige que estejamos todos, todos, todos à altura dos responsabilidades. Não podemos falhar e não vamos falhar. Disse.